A Polícia Militar de Formiga realizou um encontro com motociclistas, motoboys e empresários para tratarem de assuntos referentes à segurança pública na cidade. A reunião foi coordenada pelo capitão Rodrigo, do Batalhão da Polícia Militar de Formiga. Entre os assuntos tratados, discutiu-se a viabilidade de criação de uma associação para legalizar os motociclistas que desejam praticar manobras em motos em lugar seguro, devidamente equipados e com a devida autorização para a prática. Segundo o capitão da Polícia Militar, muitos motociclistas estão praticando manobras exibicionistas como o famoso grau ou rolezinho do grau em vias públicas, colocando em risco a própria vida e a vida da população. O capitão disse que recentemente foram apreendidas 39 motos e 35 condutores foram encaminhados à delegacia. Durante a reunião, a Polícia Militar orientou os profissionais de entregas e também os patrões que utilizam os serviços desses profissionais sobre a obediência às leis de trânsito, uma vez que vários desses profissionais, não todos, não respeitam as leis de trânsito como avanço de sinal, excesso de velocidade, ultrapassagens perigosas, entre outras infrações. De acordo com o capitão, a polícia tem recebido muitas reclamações relacionadas a alguns entregadores que não obedecem às leis. Segundo o policial militar, o objetivo foi orientar empresários e motociclistas e ressaltou que as operações de fiscalização vão continuar na cidade.